Oi gente, tudo bem? Hoje no nosso bate-papo no divã eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da indisciplina. Essa semana eu estou falando sobre o meu e-book o meu e-book que se chama Indisciplina, como administrar liberdade, limite e respeito. Esse e-book custa só R$19,90. Acessa meu site escritorrafael.com.br Você que é professor, pai, mãe, você que é terapeuta, psicólogo, psicanalista, psicopedagogo, você que é professor e deseja mais informações, deseja saber mais sobre o assunto que é tão recorrente nos dias de hoje, não perca tempo. É só R$19,90. Tem também o meu livro, o livro Psicopedagogia, que é esse livro aqui, ó. Psicopedagogia. O livro é R$29,90. Psicopedagogia, práticas de autoria em contextos da escola clínica. Ele reúne seis e-books, né? É um livro, inclusive, que tem a questão da... esse e-book da disciplina, ele entra como capítulo do livro. E eu trabalho, eu escrevo outros assuntos, né? Psicopedagogia institucional, a questão da autoria clínica, a questão das hipóteses, dos instrumentos, como o cérebro da criança aprende, a questão do autismo, né? Como que o psicopedagogo, ele pode trabalhar com crianças autistas, os testes piagetianos, né? Os 11 testes, e a questão da indisciplina. Então, assim, é interessante até ter o livro, né? É R$29,90. Acessa meu site, escritorrafael.com.br, paga no Pix, no boleto, no cartão de crédito. Você recebe por e-mail, em PDF, o e-book. Pode imprimir, pode ler no computador, no celular, a compra é segura, tá certo? Você que deseja fazer análise online, eu atendo pelo WhatsApp, Google Meet, agenda até o horário, trabalho com inscrito, com receituário, com carimbo, dando a devolutiva. Uma sessão de psicanálise dura 50 minutos, atendo crianças online, atendo pais, professores, que têm questões, conflitos e deseja compartilhar com alguém e ter alguma opinião segundo a ciência. Rafael, qual é a base? Com que base você fala de tudo isso? A minha primeira formação é pedagogia, eu sou psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicanalista e agora comecei o curso de psicologia pela Estácio, tá? É isso, tá? Vamos falar então um pouquinho aí sobre indisciplina, né? O que que a indisciplina tem a ver com as frustrações, o que a indisciplina tem a ver com o superego, né? E o que a indisciplina, o que, como que a psicanálise, né? Ela observa essa questão da indisciplina, que é algo tão recorrente, né? Eu trabalho num supermercado e a gente vê, a todo tempo, crianças que desafiam a autoridade dos pais, se jogam no chão, querem um chocolate, expressam essa raiva. Os pais, às vezes, ficam com vergonha, não sabem o que fazer, né? É uma situação muito complicada. Na escola também não é diferente, né? Eu presto mentoria, faço assessoria em escolas. Não é diferente. O professor, muitas vezes, fica sem saber o que fazer, né? E os pais também em casa, né? Geralmente, o castigo que o pai dá pro filho é você vai ficar sem mexer no celular um dia, né? Será que essa postura é uma postura correta? O problema da indisciplina é que ela não tem uma receita, né? Não existe uma receita pronta em que o pai, o professor, quem quer que seja, aplique e dê certo, funcione, né? Mas a gente tem aí a base teórica da psicanálise, da psicologia geral, que nos dão orientações, nos dão um norte, né? Nos dão um princípio pra que a partir desse princípio a gente possa agir com os nossos filhos, alunos e a gente possa, de alguma forma, ter esse retorno, né? Esse respeito, ter essa liberdade ponderada, né? E ter também aí o limite, né? Eu penso que muito mais do que o respeito e a liberdade é o limite, que é tão difícil de dar, né? Não é uma tarefa fácil de dar limite. Mas a psicanálise, minha gente, ela observa o fenômeno a partir da frustração, né? Quer dizer, a frustração negativa e a frustração em excesso, elas aumentam o problema, né? Porque elas fazem com que a criança faça birra, com que a criança seja do contra, seja a ovelhinha negra, né? O que é frustração negativa, Rafael? A criança é o reizinho da casa. Tudo que ele pede, o pai e a mãe faz, dá, né? Pra que ele não chore, pra que ele não reclame. Os pais, muitas vezes, evitam aquilo que é fundamental, que é fazer com que a criança, ela reinvente a sua própria angústia primitiva, né? Então, a gente precisa deixar a criança experimentar o prazer da vida, o desprazer da vida, né? Não é oferecendo prazer a todo tempo pras crianças, que a gente vai ter adulto melhor, né? Claro, a gente não vai exagerar, mas vai precisar deixar essa criança experimentar o desprazer pra que ela possa construir por si mesma, a partir das fantasias, maneiras, né? De ter uma autoestima e de buscar sentido pela vida. Isso é educação, né? Então, a frustração, ela é negativa quando o pai e a mãe querem fazer todas as vontades da criança, né? Até porque a nossa educação, né? Eu sou da década de 80, fiz 40 anos semana passada, a nossa educação foi super rígida, né? Os nossos pais tinham uma vara enorme de marmelo, a cinta agantava, como diz o ditado popular, né? E hoje, claro, nós temos a lei que protege a criança, não estou dizendo que isso é legal, saudável, mas nós temos aí o oposto, né? Se lá na década de 60, 70, 80, a educação era super rígida e a gente apanhava dos pais de forma excessiva, sofria humilhações, castigos constantes, sem necessidade, Hoje, nós vivemos o oposto, né? Nós vivemos o que David Zimmermann, esse psicanalista, do Rio Grande do Sul, afirma, a frustração negativa, que é o pai e a mãe querer fazer todos os gostos da criança. Ou então, a frustração em excesso, né? O pai e a mãe faz toda a vontade da criança e quando é para chamar atenção, quando é para disciplinar a criança, quando é para impor limite, o pai e a mãe exagera, né? E esse excesso de frustração, que seria humilhação, constrangimento, dá aquela surra excessiva, e isso acaba gerando na criança, que vai ser um futuro adulto, depressivo, por exemplo, né? Gera um adulto, a frustração negativa, por exemplo, gera um reizinho, uma rasinhazinha, que vai para o mundo e vai ser um adulto que acha que pode tudo, né? Que não vai ter um não, porque em casa só teve sim, né? Rafael, e o que é a frustração, né? O que que é a frustração positiva? É justamente esse lugar em que os pais, os professores têm o sucesso, né? Porque se consideram um sucesso. administrar limite, liberdade e respeito, que é o que eu discuto no meu e-book, né? Em disciplina, e que é também o que eu discuto no meu livro, de psicopedagogia, né? Então, a frustração positiva é esse lugar em que o pai, a mãe, o professor, consegue impor limite, né? De uma forma que mantenha saudável a autoestima da criança e de uma forma que não fira, né? As emoções positivas dessa criança, né? Essa criança não tenha excesso de raiva, tristeza, ansiedade, o que vai ser um futuro problema, né? É o que essa geração vive. Isso é muito preocupante, porque a profissão de psicopedagogia, de psicólogo, de psicanalista, é a profissão do futuro. Como essa educação hoje que nós estamos vivendo é uma educação que frustra negativamente os sujeitos, essa profissão vai ser muito necessária, porque vão ser adultos com ansiedades, com fobias, com interatividade, com os transtornos, com problemas psicológicos, com conflitos, com conflitos afetivos, emocionais, socioeducativos. É um problema social. O problema da indisciplina é um problema social, né? É um problema que a gente precisa discutir. E é por isso que eu estou trazendo aqui essa questão, né? Eu faço psicologia em Estácio, aqui na Grande Florianópolis, em São José, e a gente discutiu essa semana sobre a questão da transcendência. Qual é o lugar do psicólogo? Qual é o lugar do psicólogo na sociedade? Como que ele age, como que ele possibilita os indivíduos a transcender, né? A transcender de um estado, diga-se de passagem, um estado de inércia emocional, um estado de conflito interpessoal, um estado de baixa autoestima, para um estado melhor, né? Em que ele se considere, que ele se repense, e que ele comece a ver, a analisar as possibilidades e os sentidos que a vida oferece. Então, um processo de terapia, um processo de análise, perpassa por esses caminhos, tá certo? Esse é o meu convite para vocês, acessa lá meu site, escritorrafael.com.br, adquira meu e-book e saiba mais sobre o assunto. Se você quer fazer análise, eu sou psicanalista já, formado desde 2020, eu atendo online, a sessão de análise custa R$ 125,00, e você vai ter 50 minutos para fazer a associação livre de ideias e falar tudo aquilo que você pensa, sente, né? É um momento em que você se revê. E eu escrevo aí o receituário e dou a devolutiva, para que você possa, de fato, transcender, como diz a psicologia, né? Desconstruir e transcender. Esse é o processo que nós, alunos do curso de psicologia, estamos vivendo. E está sendo o máximo, está sendo muito legal, tá certo? É isso aí, então. Um forte abraço para vocês, até mais!